Boa tarde, a Operação Lei Seca completou 15 anos em 2023 e tem afirmado como um importante instrumento de combate a mortes e lesões graves no trânsito aqui no Pará. A estratégia é de prevenir e punir condutores de veículos sobre efeito de bebida alcoólica, que já tem dado resultados com a redução de 65% de acidentes com vítimas nas rodovias estaduais. Aqui no Pará, o Departamento de Trânsito elegeu o combate à ucolemia como prioridade. Uma das consequências foi a redução de 65% de acidentes com vítimas nas rodovias estaduais, se comparado ao ano anterior. As operações com etilômetro têm sido rotina. Em 2022, foram registradas 153 infrações pela prática de dirigir alcoolizado. Em 2021, foram 59. Já de janeiro a agosto deste ano, as autuações somam apenas 68, com apenas 18 recusas de teste. A lei seca já tem mostrado resultados no veraneio aqui no Pará. Na operação verão de julho deste ano, em mais de 20 municípios, não houve registro de nenhuma morte. Foi o melhor desempenho do DETRAN no que se refere à preservação da vida durante esse período. O ano de 2023 já é considerado mais seguro no trânsito dos últimos cinco anos. Em Salinópolis, por exemplo, a tradição da lei seca inibiu a embriaguez ao ponto de reduzir em 60% o percentual de condutores autuados por alcoolemia. Obrigado. Obrigado.